Pequim busca compradores para o C919, a aeronave recém-lançada pela fabricante Comac. O avião vai fazer voos diários na feira aeronáutica de Singapura. Essas imagens mostram o primeiro avião de passageiros de fabricação chinesa. Pequim apresentou a aeronave nesta semana no Salão Aeronáutico de Singapura, onde o governo busca compradores. O modelo C919 da fabricante Comac é um potencial competidor do A320 da europeia Airbus e do 737 MAX da americana Boeing, que vive uma crise devido a questionamentos de segurança. O avião realizou no domingo o primeiro voo fora da China e vai fazer viagens diárias nos seis dias da feira de Singapura. A aeronave voa comercialmente na China desde o ano passado, ainda que não tenha compradores fora do país. O primeiro pedido do modelo foi para a chinesa Tiber Airlines, que assinou um contrato para a compra de 40 unidades. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. . . . . .